Hello, Budismo Pop Rides Again! Qual é a diferença entre um praticante comum do budismo de Nichiren Dachonin e um clérigo do mesmo budismo? Sabe não? Desce a vinheta aí, brother! É uma questão da maior simplicidade. A diferença é basicamente nenhuma. Até porque a Gakai surge como religião mundial a partir de uma ruptura com o clero que a acompanhava antes, que é o clero que acompanhou o Macbucci e deixou ele na mão, que é o clero que acompanhou o Sr. Toda, mas na hora importante não estava lá, que depois deixou o presidente Iqueda na mão. E é muito curioso porque, obviamente, que essa ruptura aconteceu justamente por conta dessa má interpretação. Porque, aliás, nem é má interpretação. É uma péssima abordagem. Porque, à medida em que, num dado momento, o clero, né, da Nichiren Shos, que era junto com a Gakai, né, ele tomou a deliberação de que o seu principal líder, né, que o clero, você sabe, né, é aqueles caras, os monges, né, tal. O principal líder do clero, ele se arvorou em duas áreas que são muito complexas. A primeira, ela é até, embora difícil, ela tem um certo, uma certa busca de uma realidade qualquer, porque ela tem algum, sabe, dá uma margem. Porque o clero achava o seguinte, o líder do clero, como ele tem ali um legado importante em Nichiren Dachoni, ele é um sujeito acima dos outros. Porque ele leu mais, ele estudou mais, e ele é uma espécie de guia dos outros. Bom, você sabe, né, na verdade, isso já rompe o princípio da isonomia. Todo mundo tem estado de Buda. Então, por mais que seja diferente as funções, dentro da luta de Kosen Ruf, todos são Budas, todos são iguais. Mesmo a relação mestre-discípulo, que dá a impressão que o mestre está acima do discípulo, não. Ela é uma relação absolutamente simétrica. Porque, se não tiver vontade de aprender, não adianta querer ensinar. Se tu quiser ensinar, quer ensinar, mas ninguém quer aprender, enfim. Ela é uma relação simétrica. O que que rola? Bom, o nosso presidente Iqueda, ele optou por manter a realidade do pensamento estrito de Nichiren Dachoni. Daí a ruptura. Por outro lado, mais adiante, a gente foi se aprofundando no conhecimento dessa luta que levou à ruptura. E uma das coisas que agravaram o processo é que a prelazia começou a sustentar que o prelado talvez fosse o próprio Nichiren Dachoni aqui no planeta. Aí, a conversa ficou insustentável. Porque, gente, a gente sabe que é tudo uma questão de fé. Mas a fé no Budismo, ela é baseada principalmente naquilo que tem no seu coração. Por outro lado, sustentada pelo conhecimento das leis do homem e das leis da natureza. E não há como você fazer uma afirmação dessa. É muito perigoso. Determinada fração budista acredita que o seu líder é a nonagésima sexta reencarnação do Sakyamuni. Pô, eu aceito, eu respeito. Como eu não vejo dessa maneira, eu não estou lá com eles. Eu estou aqui com vocês. Porque é uma questão de fé. E a fé no Budismo, aqui Nichiren Dachoni, Budismo da BSGI, da SGI, é uma fé na razão. Portanto, a diferença entre uma pessoa que está entrando agora, começando a recitar Namerho-renge-kyo, e alguém que está há 50 anos, é nenhuma. Fique tranquilo com relação a isso. Todos os seres humanos possuem estado de Buda. Recitar Namerho-renge-kyo, dentro daquilo que a BSGI nos ensina, é a segurança de que você vai fazer uma viagem para o interior do seu coração com os equipamentos corretos. Beleza? Se cuida. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.